Oi, oi, eu sou as garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, sou a Tammy Fillore do Dicas de Moda e Decoração por aqui. Aproveita que você tá aqui no YouTube me acompanhando, me acompanha também lá no Instagram, no arroba Tammy Fillore, eu dou várias dicas. E se você é nova, aqui no canal caiu de paraquedas, se inscreva aqui no botão vermelho, vem fazer parte da nossa família, ative também as notificações, o sininho pra receber todos os vídeos que eu posto em primeira mão e enche o vídeo de likes. Tour de hoje lá pelo shopping Valtier Premium, vou mostrar as novidades aí pra vocês, numa loja de biquíni que tem praticamente preço único, então tem biquinis bem bacanas pra quem quiser revender. Eles vendem varejo lá na loja também, e agora nessa época que tá tudo fechado, eles estão fazendo os envios no atacado, eu espero que vocês gostem. Cartãozinho da Persa Modas pra vocês, lá no Instagram é o persa.modas, pra vocês acompanharem as novidades. Vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês também. É a loja 105 aqui no térreo do Valtier Premium. E, gente, eles não fazem envios, tá? É somente aqui na loja, então pra quem precisar, vocês entram em contato com o assessor em compras, tá? Pra elas poderem comprar e fazer o envio aí pra vocês, que os biquinis são bem, bem, bem legais, assim, tem peças bem bacanas aqui na loja. Vou começar mostrando pra vocês esse modelo de biquini, que ali tem o cos mais alto, olha só. Olhem a lateral, o detalhe, gente, que super diferente. Eu achei bem legal as cores, tá uma cor bem invernal, assim, pra biquini, né? Olha que lindo, gente. Aí a parte de dentro, assim, ele é preto, nessas três cores, o topzinho. E é tamanho único, tá, gente? Ah, ele tem um bojo também. Olha, sai R$25,00. É aqui na loja, vocês conseguem comprar um único par de biquini, vocês conseguem levar, né, várias peças também. Olha esse outro modelo também, que legal. Tá nessas cores mais invernais também, né? Tem um bojo super estruturado, é um bojo interiço no decote todo. Aí esse modelo cortininha. Aí olha só a calcinha dele com cos mais baixo, essa aqui, né? Deixa eu ver. Ah, é fio dental, tá, gente? A calcinha. Também tamanho único, ó, R$25,00. A grande maioria dos biquinis aqui da loja saem por R$25,00. E é legal porque tem muito modelo legal, né? Eles sempre estão com novidades. Olha esse aqui também, que tá logo na entrada da loja, preto com neon. E olha o detalhe aqui da lateral da calcinha, são três fiozinhos. Nossa, eu achei bem linda. Eu gosto de modelo de calcinha assim também. E esse modelo é legal pra fazer marquinha, né, do biquini, deixa eu ver. Aí não é fio dental, tá? Ele é um pouquinho mais comportado. E olha só o bojo dele também, né? A parte de cima com bojo, ele é transpassado, ó, no neon. Também sai R$25,00 e é tamanho único. Aqui ao lado, nesse outro manequim, ó, tem um modelite aqui, biquininho de R$15,00, gente. Também, e ele tem bojo também, tá? O tecido de biquini mesmo, né? Olha só. Aí eles combinaram aqui com a saída de praia, ó. A saída de praia sai R$15,00. E olha só, o biquininho, gente, dele é R$15,00. Deixa eu ver a calcinha. É uma calcinha básica preta também. O biquini conjunto, né, da parte de cima e a parte de baixo sai R$15,00. E a saída sai R$15,00 também. Olha, gente, a saídinha mais basiquitinha. Deixa eu te mostrar aqui o biquininho pra vocês, ó. É mais comportada, a parte de baixo é mais comportada. Gosto bastante também, olha que legal. Aí um lookzinho pra ir pra piscina, gente, por R$30,00, né? Então, conjunto do biquini R$15,00 e a saída R$15,00. Olha só, aqui ao lado tem o modelo do biquini neon. Ó, com a calcinha um pouquinho mais alta também. É uma calcinha mais comportada, não é? Fio dental. Vamos ver. Ah, ele é fio dental sim, gente. Essa é fio dental, mas ela é mais comportada na parte da frente. Aí olha só que legal. Esse modelo ali não tem bojo, mas ele tem serrinho. Fica mais estruturado. Porém, é aquele modelo de biquini que ele fica mais decotado, né? Na frente, assim. Todo de amarraçãozinha também. E o que eu achei legal, ó, que tem vários modelos de calcinha. Essa aqui, por exemplo, ela não tem amarração, né? Mas achei bem legal. Aí sai R$25,00. Esse aqui do lado, olha só. Que é a calcinha shortinhos, modelo shortinhos. Olha que legal. Aí vocês conseguem ajustar ela, tá vendo? É bem legal, né? Que tem uma variação bem legal de modelos, né? Aí a parte de cima é topzinho. Aí ele também tem bojo, ó. Esse modelo do top. Vamos ver a parte de trás dele, ó. Com amarraçãozinha. Ah, dá pra fazer várias amarrações. Nossa, gente, achei super legal, ó. Esse modelo também sai R$25,00. Lembrando que vocês podem vir aqui na loja e levar um modelinho só, tá? Como pode levar bastante. Gente, não altera. É tudo preço único aqui na loja. Olha esse outro neon também, gente. Que lindo. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, olha. Em três cores. Aí a calcinha dele é toda de amarração na lateral com aquela calcinha que dá pra gente ajustar, tá vendo? Que aí é o tamanho único, é mais fácil pra, né? Que tem uma variedade maior aí pro corpo. Ó, então sai R$25,00. Aí aqui ao lado também tem um outro modelo. Ó, com a calcinha mais cavadinha, tá vendo? Olha a parte de cima dele, mas tomara que caia. Ó, também sai R$25,00. Tem esse outro modelinho, ó. Aqui ele tem tule, também sai R$25,00. Ó, outro modelo neon, roxo com rosa, também sai R$25,00. Aí esses modelos assim, ó. Essas calcinhas são melhores pra gente tomar só, né? Pra pegar marquinha de biquíni. Olha só, gente. Aí tem calcinhas fio dental, né? Tem calcinhas mais comportadas também. Ó, aqui tem um modelo de biquíni por R$20,00. Olha esse aqui que legal. R$20,00, gente. Mas aí todos tamanho único também. E aí aqui ficam todas as variedades, assim, ó. Das cores, dos modelos. Eu achei bem legal, que é bem fácil pra vir aqui comprar. Aí as saídas, olha só. Tem de todas as cores. É um tecidinho mais fluidinho, né? Um tecidinho mais delicado, olha só. Olha, tem todas as cores, gente. Sai R$15,00, ó. Tem neon, amarelinho. Tem as cores no candy também, ó. Vermelho. E, ó, ela é bem compridinha até, né? Dá pra fazer várias anorrações aí com essas saídas. Aí aqui na loja tem o maiôzinho infantil também, que eu achei bem bonitinho. Olha só. Os maiôzinhos infantos juvenil. Eles saem por R$35,00. Olha que legal. Tem maiô também. Eu achei bem diferentão esse maiô. Porque ele é todo de borboletas, olha só. E as borboletas são em animal print. Eu achei super diferente. Olha, isso aí R$30,00. Também tem bojo. Olha que bacana. Tem neon também, o maiô. Esse maiô mais cavado, com essa vibe anos 80, anos 90, né? Aí no começo do vídeo, eu tinha mostrado pra vocês esse biquininho assim, em três cores. Olha só. Aí tem maiô também, em três cores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aí o tecido caneladinho. Olha o lateral também, que legal, gente, desse maiô. Ele é todo trançadinho também. Eu achei bem legal essas três cores, né? Eu achei que tá bem bacana. Olha só. Aí ele é de alcinha, tá vendo? Ele tem alcinha também. Toda essa amarração lateral forma a alcinha dele. Ele também sai R$30,00. E são modelos no tamanho único. E é bem legal, que se vocês estiverem procurando biquíni colorido, tem. Neon tem. Biquíni mais neutro tem também. Olha que bacana esse daqui, com amarração. A alça dele é mais larguinha, tá vendo? E a calcinha dele é mais cavada também. Olha só. Eu achei bem bonitinho esse aqui, com amarração. Ele tem bojo também. Olha aqui. Ao lado também tem outro modelo, né? Só o bordô. E aí aquele modelo que tem aquele ferrinho, gente. Eu acho super lindo esse modelo de biquíni também. Porque ele dá uma sustentada nos seios também. Eu acho que fica super bonito. Ó, e R$25,00 também. Tem ele estampadinho. Tem ele liso também, que eu achei que tá bem bonito. É igual eu falei pra vocês, né? Tem vários modelos, ó. Já vi que tem uns biquinis aqui, animal print também, que são super bonitos. Olha só. Fica tudo aqui bem amostra, bem aparente pra vocês. Olhem só que bacana também esse modelo de cintura alta. E topzinho também, gente. Ele sai R$25,00 também. Aí a calcinha é mais comportadinha, né? Eu acho super bonito também, gente. Tem dias que eu gosto mais de biquíni de cintura alta. Tem dias que eu gosto de biquíni mais cavado. Acho que depende muito da vibe do dia, né? Se vocês vierem aqui até a loja, digam que vocês viram no meu vídeo, que vai me ajudar bastante. Agora, nesses 15 dias aí de fase vermelha, né? Os shoppings estarão fechados. Mas aí, assim que retornar, vocês já podem vir aqui na loja pra fazer as comprinhas de vocês. Comenta aqui embaixo qual foi sua peça favorita. E comenta também se você já conhecia essa loja. Ou conheceu aqui através dos meus vídeos. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos. Tchau.